E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou todos os povos e hoje estamos aqui no canal do Borges. Eu estou atrasado, na verdade, para reagir em várias moscas e eu vou botar algumas em dia. E essa daqui é uma das que eu quero ouvir e eu não ouvir direito e é isso aí, só pedacinhos para lá, aqui e lá. Falei, cara, eu preciso ouvir essa música, tá ligado? Aí eu adicionei na playlist do Spotify e vou reagir aqui para poder ouvir direito e ir para a academia e ouvir na outra, porque eu gosto disso. Então, vamos aqui para o modo de react, quando você se inscreva, deixa aquele like monstros, isso porque ajuda demais a gente o que está acontecendo aqui no canal. É realmente importantíssimo. Se puder, vai no meu canal de cinema, link na descrição, lá eu falo de cinema e séries, vocês vão gostar bastante. Se é um tema que vocês apreciam de alguma maneira ou só para dar aquela força aqui para o canal, tá ligado? Então, vamos lá, em 3, 2, 1. Já ouviu falar da história dos manos que deslizam? Com uma cena automática embaixo da blusa 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 Com uma cena automática embaixo e gosta deles Cinquenta forra no outro Minha calça anda caindo Por isso talvez eu precise de um cinto Casabomba, bebê Se você pisa nessa porra explode Só cabum, he-he Meu segurança anda com duas glock Meu estilo você quer ter Mas você é X9 Desde a época da Faria e Ju Sabiam que eu era um gold Gold, vai na cinta Eu não preciso de coldre Muito ouro no pescoço Às vezes eu ando me sentindo pose Tu paga que é da rua Mas meu bando sabe que tu é só pose É SUV esportiva Eu não passo marcha porque ela é de rover Ferimos o ego da amiga Nega, eu tô no fofocando com o John Enquanto ela grava tiktok A prima dela tá borrando o batom Bahia, RJ, cidade mais quente Ela sabe, eu sou polêmica Não me sinta junto com esse cuzão Não jogamo na mesma divisão Nossa série é da Europa As novinha tudo gosta Quer colar comigo Vai me falar tua proposta Vai me falar tua proposta Mas tu só fala bosta Puto no RJ Jack E varia gostosa Quem é você? Jogo aonde? Largo pra quem? Qual o teu nome? Não te conheço Então fala a paixão Que eu te faço virar menos jovem Chega de ódio nessa porra Fala mais baixo, neguim Jovem de IPG Tá no próximo passo Dominando as esquinas da rua Cê sabe eu nem tô falando de trabalho Eu gosto, né? Eu gosto, né? Você viu, mano? R.J. Bahia Você sabe Dominamos todas as esquinas Diretamente das trincheiras, velho Yeah 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 Olha essa arte Muito foda Muito maneiro, tá? Muito maneiro Assim, jovem deu um monstro É um monstro Puta que pariu E o jeito que eles gravaram isso Eu não sei se foi os dois juntos e tal Mas o jeito que eles montaram a música Que eles estruturaram a parada Eu gosto muito disso Quando um artista canta O outro canta Aí o artista volta Aí ele volta Sabe? Tipo, não é só Tudo bem A estrutura que a gente já conhece Um canta Depois o outro canta no feat Acabou a música Ou tem um refrão Que alguém volta e tal É isso Porém, eu gosto disso Tipo, o cara vai, volta, vai, volta Parece que eles estão cantando Um pedaço tipo no palco Um canta um pedaço Outro canta um pedaço Um no outro volta, tá? Eu gosto bastante desse tipo de interação Entre os dois na música Funcionou muitíssimo bem Eu sei que já tem algum tempo, tá? Que essa música saiu Que esse... Não sei se foi um álbum Que o Borges lançou e tal Mas, cara Como eu falei pra vocês Várias coisas aqui Eu não trouxe no canal Então eu vou trazendo aos poucos Algumas coisas Vai ter mais vídeos por dia, né? Porque agora Tô voltando pra casa hoje Finalmente Aí depois de alguns dias Trabalhando aqui Tá ligado? E aí a gente vai soltando os vídeos Aqui pra vocês Então peça bastante a música Que você quer que eu reaja Porque isso é importante Vamos aqui Pra descrição Composição do Borges Jovem D Melo, Mindu e Necon Produção musical do Borges Melo, Mindu e Necon E rec e mix do Bronx Acho que é assim que se pronuncia Master Alvin Monteiro Tá ligado? Muito, muito maneiro Fala pra mim o que vocês acharam do som Obviamente vocês já conhecem Se não conheceu Fala pra mim também O que você achou aqui Da minha reação Da minha reação Da minha reação Importantíssimo Pra gente E é o próximo Que ele deve trazer pra vocês Beleza? Ainda hoje sai pelo menos Mais um vídeo E aí eu vou continuar aí Com dois, três por dia Pra colocar algumas coisas Em ordem Beleza? Então, muito obrigado Se inscreva Deixa o like Dá uma olhadinha no meu canal Do cinema Beijos da bunda Até a próxima Tchau, tchau